Olá, o tema deste argumento é o fim do voto obrigatório, uma discussão que não é nova aqui no Congresso, mas que tem ganhado força novamente. Ao meu lado, o senador Álvaro Dias, autor de uma proposta de emenda à Constituição que trata exatamente da instituição do voto facultativo. Senador, por que é importante a gente mudar as regras eleitorais neste momento? Olha, nós estamos devendo ao Brasil um novo modelo político, um modelo que passa pelo processo eleitoral, mas que institua normas reguladoras da atividade política de modo geral, especialmente com a construção de partidos políticos verdadeiros, estabelecendo uma relação de maior respeito e consideração com a população do país. Então, a reforma política é uma exigência antiga. Nós estamos devendo, eu disse aqui na tribuna do Senado há poucos dias, que quando falamos em reforma política, aqui deveríamos antes pedir perdão ao povo brasileiro, porque estamos devendo muito. Há mais de duas décadas se discute reforma política e nós não oferecemos ao Brasil um modelo compatível com as aspirações de modernidade da nossa gente. A questão do voto facultativo se insere nesse contexto de reforma. É um ponto essencial, no meu entendimento, que diz respeito à autodeterminação do cidadão, à liberdade de escolher se deve ou não votar. Nós verificamos que as nações democráticas modernas adotam o voto facultativo. É evidente que há também em nações de pseudo-democracia, como a Venezuela, por exemplo, que o voto é facultativo. Mas, de modo geral, as nações democráticas modernas instituíram já o voto facultativo, que é, a meu ver, uma manifestação de respeito ao eleitor. Senador, os críticos a essa mudança dizem que o Brasil não tem uma democracia amadurecida para acabar com o voto obrigatório. O que o senhor diz a respeito disso? Eu acho que nós não temos políticos amadurecidos. Tem a impressão que a ausência de uma reforma política e confira ao país o modelo político adequado, porque este está condenado reiteradamente, está superado, é retrógrado. Este é o modelo deste balcão que se vê agora, na antivéspera da eleição, com o leilão de siglas, com a venda de horário de TV e de rádio, com a utilização indevida do fundo partidário, que organizam-se siglas exatamente para essa exploração, para essa picaretagem política, transformando a política brasileira numa feira escusa. Isto é que é a nossa realidade. Não é o povo que não está amadurecido. Nós, os políticos, é que devemos avançar. E, sem dúvida, a instituição do voto facultativo, no meu entendimento, seria um avanço. É uma questão de princípio. É evidente que eu respeito aqueles que pensam de forma diferente, entendendo que é preciso o voto obrigatório, que tem que obrigar o eleitor a ir votar. Eu não entendo desta forma. Eu acho que o eleitor merece respeito. E cabe aos políticos ter competência para convencê-los a votar. Se eu sou candidato, eu tenho que demonstrar competência que justifique ao eleitor ir votar, para que ele entenda que vale a pena votar. Então, isso depende da competência daqueles que se arvoram em líderes, daqueles que buscam conquistar, através do voto, um mandato eletivo. Outra crítica que se ouve também, senador, é a respeito de esquemas de corrupção que, na verdade, acabariam usando mais recursos financeiros para comprar votos que seriam até considerados os votos mais caros, no caso, os votos facultativos. O que o senhor diz a respeito disso? Eu acho que não há uma relação entre causa e efeito. Nós verificamos que, embora o voto seja obrigatório no Brasil, ele é praticamente facultativo, porque as penalidades são insignificantes. O cidadão pode não votar e justificar. Portanto, ele pode ir para a praia e justificar, não paga sequer multa. A multa é irrisória também. Então, na verdade, não creio que, em relação à corrupção eleitoral, ocorra alteração. Eu imagino que nós devemos combater a corrupção eleitoral com a aprovação de uma proposta de reforma política que reduz os índices de corrupção. Por exemplo, discutindo melhor o financiamento das campanhas eleitorais. E o que é fundamental? A adoção de mecanismos de fiscalização e controle. E, sobretudo, a disponibilização de uma justiça eleitoral capaz de julgar ações interpostas durante o processo eleitoral com agilidade, com a necessária celeridade. Porque o que ocorre é que os infratores, aqueles que são denunciados no processo eleitoral, acabam concluindo os seus mandatos sem que essas ações sejam julgadas. Em muitos casos, o mandato termina e não há o julgamento de uma ação interposta denunciando eventual corrupção eleitoral. Senador, a sua proposta de emenda à Constituição é de 2003. O que está fazendo com que ela tenha uma tramitação tão lenta aqui no Senado? É uma resistência ao voto facultativo. Verificamos, nesse debate da emenda 55, de autoria do senador Ferraço, apresentada em 2012. Ela foi rejeitada. Fizemos apenas seis votos na Comissão de Constituição e Justiça. A minha emenda deve ser submetida à apreciação brevemente. E ela tem uma outra característica. Ela não institui de pronto o voto facultativo. Ela retira da Constituição e leva para a legislação ordinária a definição do voto facultativo ou obrigatório. Então, nós teríamos uma outra etapa de debate. Mas, sem dúvida, é importante retirar da Constituição, já que nós sempre questionamos o fato de que a nossa Constituição, ela é ampla demais. Tem dispositivos que poderiam ser da legislação ordinária, da legislação complementar. Nós legislamos demais através da Constituição. E esse é um ponto que poderia ser transferido para a legislação ordinária e é o que propõe a emenda que eu apresentei em 2003, que inicia a discussão, o debate do voto facultativo, mas que remete a essa questão para a legislação ordinária. Vai ser possível? O senhor acabou de relembrar que a Comissão de Constituição e Justiça, ela acabou não aprovando a PEC de autoria do senador Ricardo Ferraz. O senhor acredita que vai ser possível mudar a visão dos integrantes da comissão e fazer com que a sua PEC seja aprovada? Bem, é sempre a esperança de mudança. E nós vamos argumentar exatamente que teremos ainda uma outra etapa a superar depois da aprovação desta proposta, que preliminarmente nós estaríamos retirando esse debate da Constituição e transferindo para a legislação ordinária. Imagino que essa matéria deva ser amadurecida, que aqueles que votaram contra o voto facultativo devam repensar a sua posição. É o exercício da liberdade. Nós devemos conferir ao eleitor plena liberdade. Ele tem que fazer a opção, inclusive, se não deseja ir votar. Eu acho que é um direito que lhe assiste. Eu vi hoje algumas comparações que não têm sentido. Comparar, por exemplo, a obrigação do pagamento de tributos com a obrigação de votar. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós temos que levar essa questão do voto para o terreno dos princípios. A meu ver, trata-se de uma questão de princípio. Não creio que devo começar a refletir sobre as consequências do voto facultativo e qual a diferença entre ele e o voto obrigatório. Devo me prender à questão de princípio, que o cidadão é livre, ele deve fazer a sua opção de escolha e cabe a ele, inclusive, decidir se deve votar ou não. Muito obrigado pela entrevista, senador Álvaro Dias. Você pode sugerir temas para a entrevista aqui no Argumento. Basta ligar para 0800-612211. Caso queira rever este programa ou algum outro argumento, é só acessar www.senado.leg.br.tv e clicar em Argumento. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto